Oiê, eu sou a Gabi e hoje eu vou receber um casal de amigos aqui em casa e vou levar você comigo para fazer a sobremesa que vai ser um pavê de chocolate. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, curta para que eu traga mais vídeos e comente o que você achou dessa receita. Então vamos comigo acompanhar a lista de ingredientes e a montagem. Bom, então eu estou mostrando o valor aí para você ver. Eu fiz duas receitas. Então a gente vai começar colocando a manteiga e o leite condensado para bater na batedeira. Como eu falei, eu fiz duas receitas, então por isso eu usei duas manteigas e dois leites condensados. Uma informação importante que eu esqueci de te falar é que a manteiga tem que ser sem sal e dessa daí em tablet. E a lista de ingredientes, então, eu usei duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas manteigas sem sal, duas barras de chocolate e dois pacotes de bolacha de maisena. E na hora que tiver com essa consistência de um creme, é porque já está pronto e a gente vai reservar na geladeira para fazer o nosso ganache. Então agora eu vou picar as duas barras de chocolate e colocar no microondas de 30 em 30 segundos, até tudo ficar bem derretido, como você vai ver aí no vídeo. Assim que tiver tudo bem derretidinho, a gente vai colocar então uma caixinha de creme de leite. E agora a gente vai reservar para começar a montagem, então. Eu estou colocando um pouco de leite no prato para molhar as minhas bolachas e aí começo então fazer as camadinhas, começando com o creminho branco que a gente fez e reservou na geladeira. Eu estou colocando um pouco de leite na geladeira. Eu estou colocando um pouco de leite na geladeira. Eu decidi colocar uma camada de ganache no meio do meu pavê, porque ele ficou bem alto, você vai ver no final aí. Porque na verdade era para se usar a bolacha de maisena, mas aquela distração que tem uma camada de chocolate dentro da bolacha. Porém eu não encontrei, então eu decidi fazer desta forma. Música 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 E para finalizar a gente termina com uma camada de ganache cobrindo tudo que a gente fez, essa é uma imagem então de como ele ficou e eu coloquei direto no congelador para gelar um pouco mais rápido, mas você pode sim deixar aí umas 2, 3 horas na geladeira que já fica bom para servir. Música Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e desse novo quadro aqui no canal, né, Gabi na Cozinha. E deixa aqui nos comentários se esse é o jeito que você também faz pavê, porque eu sei que tem vários tipos e vários jeitos de fazer. Vou deixar minhas redes sociais passando aqui ao lado para você, vou ficar super feliz de te ver por lá, um super beijo, até a próxima, tchau! Música